Kika, 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 senta, 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 Luquinha Santana, o brabo da voz Kika, 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 senta, 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 vai ficar de quatro que vai começar a sequência Kika, 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 senta, 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 da minha, que ela sente a potência Kika, 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 senta, senta, é bola gostoso desse jeito, não aguenta Kika, 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 senta, 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 é bola gostoso, nisso você representa Kika, 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 senta, senta, na minha, que ela sente a potência Kika, 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 senta, senta, na minha, que ela sente a potência Kika, 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 senta, senta, na minha, que ela sente a potência Kika, 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 senta, senta, vai ficar de quatro que vai começar a sequência Kika, 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 senta, senta, na minha, que ela sente a potência Fico maluquinho, quando fecho essa novinha, representa na sentada, rebola no pro louquinha Sei que você é obediente, então faz essa sequência Kika, 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 senta, 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 na minha, que ela sente a potência Vai, kika, 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 senta, senta, na minha, que ela sente a potência Kika, 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 kika Obrigado.